Olha o pipete, olha o estilo americano Roda do Elvis, vai chegar o final de ano Olha aqui o mega tesourinho E o detalhe que esportou, passa a maquininha Com o beiro na regra, eu vou descer lá pra baixada Carraba de Jack pra abrir as caminhadas Que o olho de inveja, que eles tem na minha espada Mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova Pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia doce, polo, branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A babela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na xerda, Natal e ano novo Se é tesoura na xerda, visual que é louco Vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia doce, polo, branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A babela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na xerda, Natal e ano novo E aí, Davi, do Robbizlanca, cê é louco, cachorreira Chão no estilo americano Bada do Robbiz, vai chegar a final de ano Ô Manoel, aqui o mega tesourinha E o detalhe que faltou, passa a maquininha Com o beão na regra, eu vou descer lá pra baixada Carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho tiver, já que eles tem na minha espada Se eu progredir cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia doce, polo, branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A babela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na xerda, Natal e ano novo Se é tesoura na xerda, visual que é louco Vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia doce, polo, branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A babela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na xerda, Natal e ano novo Se é tesoura na xerda, visual que é louco